Se você vibra na energia do medo, você vai experienciar ocorrências, situações, eventos de padrão negativo em qualquer área da tua vida. Você vai perceber que as coisas vão começar a dar conflito, problema, desde o supermercado da tua casa, desde a tua família, os teus filhos, porque precisa de mais problemas. E a nossa blindagem de hoje, nós vamos fazer juntos, tá? É um momento de as pessoas se despertarem e entenderem quem realmente é. Um momento de ajudar as outras pessoas, porque o outro é eu, o outro somos nós. O outro é eu mesmo. Então, a nossa emoção de hoje, ela é o medo. E o que contrai o medo? A polaridade contrária que anula o medo é a coragem. É a coragem de seguir em frente. É a coragem de se remodelar, se reprogramar. E a coragem de compreender que a tua consciência é a base de tudo, tudo aquilo que você pensar e experienciar, segundo o termo que eu criei, emocentizar, é o que vai criar os episódios seguintes. Seja nas semanas seguintes, daqui três, seis, um ano da sua vida, se você não mudar a tua frequência agora. Eu quero com que você silenciem e a gente vai fazer um comando, tá? Vamos lá? Todos juntos. Eu, diga seu nome. Invoco o poder da presença do Criador em minha vida. Eu elimino nesse momento toda a resistência do meu inconsciente e do meu campo quântico contra a emoção tóxica do medo, do pânico. Eu retiro essas emoções das minhas células, das minhas moléculas, da minha mente, do meu coração e DNA. Eu neutralizo em mim todo medo, toda dificuldade financeira, problemas familiares, distúrbios emocionais, desafios profissionais. Eu anulo o medo que sinto dentro de mim e que bloqueio os meus sonhos e a vontade de evoluir. Eu harmonizo completamente o meu presente. Código 71042 Eu harmonizo o meu presente com quem eu desejo ser, com quem eu sou e como quero me manifestar livremente no universo. Através da luz pura do Criador. Código 1-2-3-7-0-7-4-4 Do contato com o meu eu superior. O meu eu de alegria, de amor, de gentileza, de ajuda ao próximo. Porque eu sou luz. Porque eu sou coragem. Porque eu sou o amor. Porque eu sou empatia. Porque eu sou harmonia. Porque eu sou o afeto. Eu sou livre do medo, da insegurança, de qualquer energia e vibração negativa. Presença divina, consciência de luz. Eu sou protegido. Eu sou blindado. Eu sou o eu sou. Essa é a nossa ativação vibracional de hoje. Nossa emoção tóxica que a gente falou. O medo. A nossa emoção fortalecedora que é a blindagem, né? A blindagem, a coragem. A coragem para enfrentar tudo isso e seguir em frente. O contrário da coragem é a paralisação. O pânico que é o medo. Então a gente combate o medo, o pânico, a paralisação, o congelamento através da coragem. A coragem a gente coloca novamente em movimento. E a dica de hoje para você proteger o teu campo, a gente vai usar um código, né? Nem sempre vai ser um código. Hoje eu vou dar um código. Nessa dica para proteger o campo, e às vezes vai ser só uma fala, né? Hoje eu vou dar uma dica. A dica para proteger o campo hoje é você imaginar que você tem uma bola de luz ao teu redor, como se você estivesse sentadinho, assim, em posição de meditação, e que você está dentro de uma bola. Isso é uma bolinha de sabão, como se você estivesse dentro da bolinha de sabão. Então você se coloca dentro dessa bolinha de sabão. Essa bolinha, essa bolha, ela é espelhada. Então ela é toda espelhada pelo lado de fora. E aí vocês vão imaginar dentro dessa bolha o número 741, solução imediata. Então esse código 741, 741, 741, ele vai limpando o campo. E aí nós temos uma outra coisa muito importante aqui nessa blindagem, que é o seguinte. A partir do momento que você está dentro de uma bolha, que você se imagina dentro de uma bolha, então pense o seguinte, olha só que interessante. Quem está olhando de fora? O que você está enxergando? Lembra que eu falei que a bolha é de espelho? Então a pessoa está se espelhando. Ela não está te enxergando. Então você está dentro da bolha, coloca essa bolha ao teu redor, ela tem espelhos pelo seu lado externo e as pessoas que estão ao redor de você estão se olhando no espelho. Você está invisível dentro da bolha, ok? E dentro da bolha, quando você olha ao redor dela, você vai ver tudo violeta. Essa dica a gente vai repetir todos os dias, tá? Então você vai ver tudo violeta, que é a técnica da blindagem vibracional, e você vai enxergar os números, né? Nesse primeiro dia, nessa primeira técnica, você vai enxergar o número 741 e se fala 741. 1 1 2 2 4 5 5 5 6 6 9 9 10